Gente, faz tanto tempo que eu não gravo aqui com vocês Que eu tô até sem jeito de saber como eu vou começar esse vídeo Tô até destreinada pra começar esse vídeo Mas bora lá, né? Não faz tanto tempo assim, gente Mas a gente que grava aqui pra vocês, pra internet A gente sabe que, tipo, uma semana, duas semanas que você não posta É muito tempo Tanto pra vocês que acompanham a gente Quanto pro algoritmo Então, eu queria explicar um pouquinho do que a gente tá passando aqui Pra vocês Pra explicar a vocês o porquê que eu tô aí Quase duas semanas sem postar vídeos e tudo E como é que tá a vida da gente, né? Como é que tá a vida aqui em casa Pra você que não me conhece Eu sou o Dea Pesso, uma brasileira que mora aqui na Suécia há 10 anos E tenho dois filhos Sou juntada, barra casada com o sueco, né? Estou aqui pelejando aqui na Suécia, né? Nessa vida tão diferente da nossa vida aí no Brasil Estou até assim, descabelada, desmaquiada Botei até um filtrozinho assim Só pra dar um blanzinho na cara, né? Pra não aparecer essa cara tão cheia de olheiras e cansada aqui pra vocês Mas, o que eu queria falar pra vocês aqui É que a vida anda muito complicada E aí eu tava aqui cortando aqui esse negocinho aqui Que faz parte do que eu quero conversar com vocês hoje Então, eu tô aqui cortando esses cartãozinhos aqui, ó Que são cartãozinhos de rotina pra criança Que eu mesmo fiz Aqui tem outros aqui, ó Porque eu tenho dois filhos, né? Um menino e uma menina Então, eu tô representando eles aqui com isso aqui, ó Porque foram os personagens que eles escolheram, né? Porque nesse processo que eu tô fazendo aqui É super importante que as crianças participem, escolham E tenha aquela participação deles Pra eles terem mais vontade de cumprir, né? Com a rotina, com as regras Então, esses dias que eu passei sem postar pra vocês Se vocês escutarem um barulhinho assim De fundo, é o meu aquário, tá? É o... Como fala, não é respirador É o oxigênio do aquário, tá? Que fica aqui na sala, que é ali do lado Mas, enfim Esses dias, gente Foram dias muito complicados Como mãe, né? Na vida de mãe Por quê? Eu não sei por quê Porque bagunçou tudo na nossa rotina Que a gente vinha tendo, né? De casa E vocês veem muito a gente Os nossos vídeos A parte legal A parte boa, né? A parte maravilhosa E vocês podem achar que É só isso, né? Que é tudo lindo e maravilhoso, né? Que é só aquilo Que as crianças Nossa, as crianças não dão trabalho, né? As crianças são maravilhosas Realmente Eles são educados Eles são maravilhosos Eu não posso reclamar isso dos meus filhos Mas também tem os momentos desafiadores E é nesses momentos desafiadores Que a gente tem que aprender a lidar com eles Pra que as crianças realmente cresçam Essas crianças maravilhosas Que vocês conhecem, né? Mas pra isso Exige muito sacrifício Da mãe Do pai Exige muito esforço Exige muito Isso aqui, ó Que eu quero que vocês olhem Pra mim, assim A acabada Procurando Passei dias e dias Procurando técnicas Que não funcionava O que fazer Pra melhorar as coisas aqui Que bagunçam na vida deles Bagunça nossa também E ser pai, gente Exige, assim, um esforço Da nossa parte Do adulto De fazer as coisas funcionarem Que muitas vezes Se não a maioria das vezes A gente tem que se colocar de ladinho Pelo menos nessa fase Do crescimento deles A gente tem que se guardar do ladinho, assim E enxergar só eles Tipo assim E tem um momento que a gente se perde Porque a gente é ser humano, né A gente quer ler aquele livro A gente quer assistir aquele filme A gente quer ter aquele tempo pra gente A gente quer se cuidar A gente quer É um minuto de silêncio em casa A gente quer A gente quer E a gente quer Mas Quando você é mãe Você tem que colocar o que você quer Um pouquinho de lado Pra você poder Suprir a necessidade dos seus filhos Principalmente nessa fase de aprendizado E no caso O que eu tive que Deixar um pouquinho de lado Assim Que eu costumo gastar um pouco Meu tempo É na internet, né É editando meus vídeos É postando aqui pra vocês É gravando Então Essa parte Eu tive que deixar Completamente assim De lado E não Não é uma coisa Que me dá problema não Viu, gente Porque Tipo assim A minha prioridade É meus filhos São eles É o bem-estar deles A minha família E digo mesmo pra vocês Tipo Se você tá passando Pelo momento assim Desafiador Larga o celular Rebola o celular Na baixa da égua E vá Viver a vida real Com sua família Com seus filhos Vá se dedicar a eles Isso não é uma coisa Que eu trago muito Pra minha vida Assim É uma coisa que Geralmente eu faço Nos momentos Que eles estão dormindo Nos momentos Em que eu tô Eles estão na escola E que eu tô em casa Que eu não tô estudando Mas nem isso Tava dando Porque Porque a A Hannah Não tava dormindo Né A Hannah Tava passando Por um processo Assim Muito complicado Que Eu não sei Ela 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 não consegue Ver TV Ela não consegue Ver Nada dessas Coisas assim E olha Tudo que ela olha É adequado Pra idade dela Mas ela se impressiona Demais Ela tem muito Pesadelo Ela Não consegue Dormir à noite E fora essa parte Aí Dela ser impressionada Com as coisas Ainda tem a parte De que Ela tem muito Eu marquei um médico Pra ela Mas eu não posso Nem comentar isso Com o médico Né Porque senão O médico vai internar Minha filha Né Tipo assim Ela tem muita sensibilidade Sabe E ela Ela Às vezes Ela Eu vejo Gente morta Com que frequência Todo tempo Eu não achei A palavra certa Pra dizer Mas tá aí É exatamente Isso aí Sabe Tipo Não é muito Diferente de mim Eu compreendo ela Porque eu também Tenho muito Essa sensibilidade Então pra mim É mais fácil Entender ela Porém Todavia Eu não Eu procuro Não dar muito palco Sabe Tipo assim De dizer Ai Nossa É isso Filha É isso mesmo É pra não Deixar a criança Mais assombrada E traumatizada Ainda Né Então Ela tem acordado Muita noite Ela acorda Chora Grita Ai mamãe Uma pessoa soprou Tava soprando Na minha cara Ah E aí eu digo Ai filha Não é nada Isso foi um pesadelo Vá dormir Sabe Essas coisas assim Que cansa Gente Mas eu também Passei muito por isso Eu não sei Se vocês acreditam Nessas coisas Até um tema Olhando aqui pra fora Que o carro Que recolhe o lixo Parou ali Eu fico atenta em tudo O que que acontece É Eu não tinha Minha mãezinha Pra me socorrer Eu sei o quanto faz falta Mas eu também Ao mesmo tempo Sei que Por eu não ter Tipo assim Essa Questão De ter uma Uma mãe Assim Pra 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 me socorrer Nessas horas Eu sei que também Me ajudou muito A ser muito forte A lidar com isso De uma forma Mas corajosamente Né Não sei Nem se a palavra Tá certa Pra falar pra vocês Mas Aí Então Vou parar de falar Tanto mais 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 Que isso me incomoda Eu mesmo Assistindo meus vídeos Eu me incomodo Com o tanto Que eu falo mais Só gente Que isso acontece Ou você Acreditando Ou não Acreditando Isso acontece E acontece Com muitas Pessoas Viu É Por mais Que Você não Não Tipo assim Não fique muito Por dentro Desses assuntos E não Não tenha Passado isso Na sua vida Pode ter certeza Que isso é mais normal Do que o que você Imagina Né E como Eu já passei Por isso Eu já vivi Por isso Eu também Tenho Essa sensibilidade Né Que talvez Seja até Algo hereditário Né Essa sensibilidade Eu Eu compreendo Ela Sabe Eu sei O que ela Tá passando É O pai Já fica mais Assim Como ele Não Né Como ele nunca Passou por essas Coisas E quando eu digo Que o pai Fica mais Assim Não é que ele Não dê ouvidos A ela Sabe Ele Acolhe Ele escuta Ele tudo Só que ele Diz assim Ah Ele acha que Talvez tenha sido Alguma conversa Que ela teve na escola Algum filme que ela viu E no começo Eu também achava isso Porque gente Isso é uma coisa Tão difícil Até pra gente Que vive Que você não tem noção Que a gente sempre vai Procurar outros Outros fatores E Às vezes eu tenho vontade De dizer assim pra ela Filha Calma Que Isso com o tempo Você vai Passar a ver Até de dia Mais vezes Mudar pra melhor Com certeza Que a gente ia mudar Melhor Já tava bom Diz que ia mudar Pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim Também Tava ruim Agora parece que piorou Mas não posso assombrar A menina assim Fato é que Ela não dorme Ela acorda Três horas Tô tentando achar Uma luz aqui Gente Porque nem luz Não tem Porque tá muito escuro Aqui Tá tudo nublado Então Perdoem aí Falta de luz Eu vou girando aqui Pra tentar achar O ângulo Que fique menos escuro Pra vocês Resumo da ópera Ela não dorme direito Ela acorda Três horas Mais ou menos Da manhã E Depois ela não dorme mais Ela vai dormir Já cinco Cinco e trinta Da manhã Sendo que ela acorda No máximo Sete horas Seis e trinta Tem que se levantar Quando ela levantar As sete O que que acontece Ela levantar As sete Vai tomar o café Da manhã Tem que entrar Na escola As oito Então Eu tenho que ajeitar Aquele cabelão Dela Eu tenho que Fiscalizar A escovação De dente Porque ela escova O dente sozinha Mas eu preciso olhar Se a escovação Foi adequada Se tá tudo bem Organizar a mochila Colocar lanche Um tempão Pra ela vestir A roupa Da escola Sabe Mesmo que a gente Escolha a roupa Um dia antes Mas ela tá Naquela fase Sabe Que tudo que você Escolhe pra ela Ela não quer E se ela escolhe Uma coisa Num dia Num outro Ela já não quer mais Tá crescendo Né gente É Isso é coisa de mulher E ela tá crescendo Ela já Se vê Tá se vendo De outra forma E tudo isso Bagunça A minha vida Porque A vida do pai E a vida do Teozinho E eu tô vendo Que a gente Meio que saiu do trilho Um pouquinho Nesse tempo Tipo Pelo fato Eu não durmo Aí acorda o pai Muitas vezes A noite também Que tem que trabalhar No outro dia cedo Ele não dorme O Teozinho Escuta ela chorar Ele não dorme Então meio que a gente Fica desesperado Sem saber O que fazer Pra resolver A situação E com o tempo E o acúmulo De cansaço Físico Da gente mesmo Dessa Dessa coisa Louca Aí a gente Sai da nossa rotina Nós adultos E as crianças também E acaba ficando Tudo muito bagunçado Tipo assim O que que Desorganiza A hora da alimentação Porque aí Eu me atraso Na janta Porque eu tô Cansada Porque eu deixei Coisas pra me fazer Que era pra não ter feito Lá atrás Eu deixei Pra fazer outra coisa Então atrasa na janta Atrasa na hora de dormir É uma peleja Pra escovar o dente Pra dormir Porque aí Você tá sempre Correndo em cima Do horário E isso é muito complicado Gente Isso bagunça A vida De familiar A sua vida A vida da sua criança De uma tal forma Que isso pode trazer Um prejuízo Imenso No emocional Dos seus filhos E no seu emocional Também E aí Quando eu percebi Que as coisas Tavam assim Saindo dos trilhos Eu Eu preciso fazer Alguma coisa Eu preciso Organizar a vida Da minha família Aí o Teozinho Chorando o tempo Todo Brigando o tempo Todo Por coisas Que normalmente Eles não brigam Como por exemplo Ah Briga pra sentar Num lugar Briga porque Um pegou um copo Briga porque Quer desligar a televisão E o outro também quer Briga porque Um disse que ia no banheiro Primeiro e o outro Foi na frente Ah porque um Quer escovar o dente E o outro também quer Mas tem dois banheiros Mas os dois Querem usar o mesmo banheiro E todas essas coisas Que eu sei Que também Além do Do processo Que a Rana Tá passando Que é um processozinho Bem Bem Complicado Pra ela De crescimento Mesmo Que ela tá Num pico De crescimento Que ela tá aí Com oito anos E um pouco mais O Teo Com cinco e meio Quase E eu sei Que essas fases Assim De intervalo De idades É uma fase Bem complicada Que a mãe sofre muito Pra equilibrar isso aí Só que Eu sei que O que tá acontecendo É além disso Sabe E aí Quando eu Puxei essa responsabilidade Assim pra mim Eu fui estudar Né gente Eu fui pesquisar Eu sou da pedagogia Da psicologia Por mais que eu não tenha Feito uma faculdade Mas eu fiz a faculdade Da vida Eu trabalhei muito tempo Na educação infantil Com crianças E fora esse Esse apego Que eu tenho Assim Essa Por mais que eu não queira Ser professora Tá gente Mas É uma coisa Que eu pesquiso muito Sabe É uma coisa Que me atrai Assim É uma coisa Que eu gosto muito De saber Como lidar Entender a cabeça Deles Por mais que eu Às vezes Eu sou um pouco Por isso Isso aqui já virou Uma brincadeira Uma grande Brincadeira Pronto Marcelina Tá de banho tomado Vambora Ah Teu pai tá chegando Juliano Teu pai tá chegando Vai tomar banho no banheiro Ou vai na cama mesmo Estou pelo modo tradicional A coisa que você fazia Meu Deus Pra onde é que eu fui Né E aí Enfim É isso que eu tô fazendo Agora Eu resolvi fazer Um calendário De rotina Com eles Eu tô dizendo Isso pra vocês Que se vocês Também Tiverem enfrentando Momentos Assim Ou se não tiver Enfrentando Vai enfrentar Em algum momento Da vida Com suas crianças Momentos desafiadores Cansativos Pra você Eu indico Você que crie Sim Um calendário De rotina Porque isso Facilita muito A vida da gente Eu só tô falando Aqui pra vocês Por quê? Porque eu já tinha Feito o calendário Assim Só que eu não tinha Terminado Então tava assim No papel Eu só escrevi Aqui Coloquei as coisas Escrevi E grudei Na parede E eu tava seguindo Por isso aqui Como funcionou E tá funcionando Vem funcionando Bem Há uma semana Não é há muito tempo Viu gente Eu venho testando E tá funcionando Eu vim dividir Com vocês E vim aprimorar Eu a princípio Tinha feito O calendário De rotina Com as coisas Os desenhos Porque o Theo Não sabe ler ainda E O nome De cada Ação E de cada Atividade Porém Agora Que eu fiz Que eu tô aprimorando Como eu disse Pra vocês E eu fiz Esse Calendário Aqui Fiz um igual Pra Hannah Um igual O Theo O Theo Fica complicado Porque O espaço É muito pequeno E eu não vou fazer Cinco metros De folha Né gente Então Eu acabei Colocando Só os desenhos Assim ó Porque Fica fácil Pro Theo Identificar E pra Hannah E E Não tem problema Pra eles Entenderem Aqui tá Pintado Assim Gente Porque foi O Theo Mesmo Que pintou O Theo Pintou Os desenhos Dele E a Hannah Pintou Os desenhos Dela Como por exemplo Isso aqui ó Mesmo que fique Assim Pintadinho Assim E eu queria Dizer pra vocês Que num calendário De rotina É muito importante Que vocês Considerem Algumas coisas Num calendário De rotina Que é Explicar Pra criança O que é Um calendário De rotina Como vai Facilitar A vida De vocês E a vida Dele Aquele calendário De rotina Deixar eles Participar Do calendário De rotina Sentar Com eles E estipular Quais são As rotinas Que a gente Tem durante o dia Dar opção Pra eles Escolherem O que eles Querem fazer Primeiro O que eles Querem fazer Depois Obviamente Gente Que na sua Direção Porque você Sabe Quais são Os horários Adequados Pra cada coisa Mas Isso não Significa Que não Possa inverter Um pouquinho A ordem Das coisas E isso Você vai Estipular Junto com eles Porque é Importante Que eles Se sintam Participando Daquilo E que Ai Foi eu Escolhi Assim Sabe É uma coisa Que eu Vou fazer Porque foi Eu que Escolhi Eles Se sentem Orgulhosos Algumas Algumas coisas Dentro Do calendário De rotina São Inquestionáveis Não dá Pra trocar Como por exemplo A hora De tomar O café Da manhã Da escola A hora De escovar O dente A hora Máxima Da hora De dormir Todas Algumas Coisas Rituais Que a família Tem Que não Dá pra Mudar Os horários Mas Três Coisas São Essenciais No calendário De rotina Que é Dividir A rotina Em três Partes Basicamente Isso Que é Cumprimento De horários Como esses Horários Que são Inquestionáveis Que eles Não podem Mudar Porque eles Precisam Cumprir Certos Horários Como Horário Da escola O horário De ir pra Alguma atividade Aula de piano Natação Ou outra Atividade Que seu filho Faça A atividade De lazer Que precisa Ter Entre uma Atividade De responsabilidade E outra Precisa ter Ali no meio Você encaixar Alguma atividade De lazer Como por exemplo Ver TV Se o seu filho Usa Algum tipo De Tablet Computador Videogame Colocar ali Dentro Nos intervalos Esse período Deles Ou mesmo A leitura O descanso Brincar Com você Tem que Sempre Ter uma Atividade De lazer No meio Do percurso Do dia Da criança E o terceiro Não menos Importante É Ajudar Nas atividades Domésticas Ou seja Uma criança Ela precisa Adquirir Responsabilidade Para que a criança Adquira Desde cedo O senso O senso De fora Ele pode Ele pode Recolher O lixinho Do seu Do seu Quarto Se ele tem Escrivania Escrivibulde Escrivania Escrivibulde Aqui Se ele tem Essa mesinha dele De pintura De desenho Sempre tem um lixinho Ali do lado Ele pode Ele pode Recolher Então Não só O dele Como o dele Da irmã Do escritório Do pai Sabe Ele pode Fazer Essa recolhida O de todos Para não ficar Com aquela Individualidade Assim Não Eu não sujei Eu não vou limpar Sempre eu converso Isso com eles Às vezes Diz assim Ah Mas não foi Eu que espalhei O brinquedo Foi a Rana Porque Quando eles estão Brincando junto Que termina E quando eles Não querem guardar E do mesmo jeito A Rana Ah Mas não era só Eu que estava Pintando Esses lápis Aqui Eu Eu Baguncei Mas o Theo Também bagunçou E aí eu falo Para eles Assim Brincando Ah Mas quem jantou Não foi Eu que jantei Em todos os pratos Aqui Eu jantei Só no meu prato Então Quer dizer que Eu vou limpar Só o meu prato Porque só eu Que comi Nesse aqui Ah Então O pai não vai Lavar a louça Porque ele não Comeu em todos os pratos Não Não pode ser assim Então Se for assim Eu vou lavar Só minha roupa Eu vou fazer comida Só para mim Eu vou recolher Só meu prato É assim Que é a vida E aí eu vou Explicando Para eles E obviamente Não são atividades Oh Atividades Botando os meninos Para fazer Tarefas Domésticas Não é isso Gente É o mínimo possível Para que a criança Adquira Esse senso De responsabilidade De cooperação E para que ele Cresça Um ser humano Preparado Para a vida Não cresça Esse ser humano Que um marmanjo De 20 anos A mãe precisa Botar comida no prato E entregar na mão dele Tipo Criar para sobrevivência Porque nem sempre Eu vou estar aqui E outra coisa Que seria Quatro coisas Importantes Eu disse três Mas tem uma Que não é que está No calendário Mas que é muito importante É que a criança Tenha uma premiação No final de semana Aqui em casa Eu estipulei assim O calendário de rotina É o calendário de rotina Mas eu fiz um Extra calendário Que eu vou mostrar Para vocês Que é esse aqui Que é um calendário De boas atitudes E palavras de gentileza Ele está em construção Como vocês podem ver aí Porque é importante Que você vá adaptando A gente não sabe Como vai ser As coisas Como vai funcionar A gente vai adaptando Então eu coloquei aqui Que é na sala Aqui perto de onde eles ficam Eu coloquei aqui Que é a passagem Que eles estão toda hora Olhando para esse espaço Coloquei na altura deles É importante isso E eu coloquei aqui Boas atitudes E palavras de gentileza As coisas que são legais Obrigado Desculpe Medi nada E por favor Isso aqui são coisas Importantes Para aplicar durante O dia Porque muitas vezes O Theo está assistindo Televisão e dizia Sai do meio Ana Sai do meio Então Eu já expliquei Para eles Onde se encaixa Cada coisinha Dessas daqui Em qual momento Eles podem usar As gentilezas A educação E aqui são as coisas Que eles não devem fazer E que automaticamente Esses comportamentos O contrário disso aqui Entra na parte Da gentileza Da educação Das coisas que são legais Então eu coloquei Algumas coisas aqui Não pode chorar E gritar sem motivo Não pode fazer birra Não pode desobedecer E fazer birra com a mãe Aqui é briga Birra com a mãe Não pode mentir Não pode descumprir Os horários Não pode falar muito alto Não pode desrespeitar E falar palavras ruins Não pode reclamar Da comida E não querer comer E não pode guardar segredos Porque a mamãe E o papai São seus melhores amigos E isso aqui Entra gente Pelo fato Que a gente sabe Que a gente vive Momentos sombrios Na vida Para já estimular A criança Se algum adulto Quiser guardar Um segredinho Com ele Ele já vai ter A noção De que Não pode Porque é uma atitude É uma ação Que não é legal Porque a mamãe E o papai São seus melhores amigos Então Isso aqui é uma forma De estimular a criança A contar tudo Para você Que acontece Sabe A não ter segredos Com você E automaticamente Tentar evitar Que eles passem Por situações Desagradáveis E isso aqui É o que eu estipulei Isso aqui são Eu fiz os saquinhos Eu coloquei Um prendedorzinho Aqui atrás São os feijãozinhos Das boas atitudes Da Hannah e do Theo E Eu coloquei milho Aqui Para Representar Atitudes Que não são legais Sabe Atitudes E Tipo Cada Cada atitude Dependendo da gravidade Da atitude Ela merece Um ou mais Carocinhos de milho Sabe E aí Eu No final do No final de semana A gente vai contar Para ver se tem mais Atitudes boas Ou mais atitudes ruins Voltei Então Vou ficar em pé Agora Deixa eu Organizar aqui Direitinho Então Aquele calendário Ali Que eu fiz Que está ali Atrás Mas ó Ele É um calendário Que vai trazer Bônus No final O que é bônus Eles podem Trocar esses feijãozinhos Por algo Que eles queiram Mas é algo Representativo E isso também É passado Para a criança Não é assim Ai Eu quero Um Lego De avião Ai Eu quero Um Sei lá Uma passagem Para a Disney Ai Eu quero Não Não é uma coisa Assim É Um pequeno Prêmio De bonificação Para que a Não é para você Cumprir a criança Entenda bem É para que a Criança Se sinta Orgulhoso Orgulhoso E estimulado A policiar Suas atitudes Policiar Os seus comportamentos Para que Ele mesmo No futuro Não é que ele Que ele tenha Que ser bonificado Por nada Não Eu só faço Algo Se receber algo Em troca Não Mas é para que ele Crie na cabeça dele Assim Boas atitudes Se Resulta Em Boas Conquistas Boas escolhas Significa Boas Boas coisas Da vida E Más Escolhas Más Atitudes Vai Resultar Em Coisas Que São Desagradáveis Você vai Perder Oportunidades Então Isso é Mais para Criar Essa Coisa Na cabeça Deles Firmar Na cabeça Deles Assim Que As Boas Atitudes E As Boas Escolhas Trazem Coisas Boas Da vida Então É Mais ou Menos Por aí Então Esses Foram Meus Dois Calendários Não sei se eu mostrei Direitinho Cada pessoa Adapta Do jeito Que vai se encaixar Nos horários De vocês O nosso horário Aqui começa Às 6 horas Da manhã E termina As 20 Às 19 Horas Na verdade Mas eu coloquei Às 20 Horas Porque Existe aquela Ressalva Que você tem Que sempre Pensar Ah Um dia Foi para Casa Da avó Tinha um Aniversário Ah Precisamos Sair à noite Então É flexível Até às 20 Horas Mas normal O dia Deles Termina Às 19 19 30 E aqui Eu criei Dois Por quê? Porque a Rana Ela tem Uma rotina Diferente Da rotina Do Téo O Téo Ainda Faz A pré-escola A Rana Já está Na escola Então Ela tem Mais atividades Do que o Téo Ela tem Outros horários E Ela tem Outras Atividades Extra Escolares Que são Que é aula De piano Aí tem a natação O Téo Também tem a natação Só que aí O Téo Não tem aula de piano Mas ele tem futebol Então São horários Diferentes Que tem que ser Encaixado Na rotina Diferentemente E que eles Não tem Todos os dias Então Eu fiz aqui Um cartãozinho Tipo Segunda Mondog Que é Em sueco E aí Eu coloco Aqui E eu vou Colocando Com tapezinho E cada um E cada um Eu vou tirando Quarta-feira Uns dog Com o saquinho Com as atividades Vai ficar assim Por enquanto Estava tudo misturado Junto misturado Que foi uma semana De teste Que funcionou Super bem Por isso Eu estou passando Aqui para vocês Já com As atividades Todas testadas Aí então Aqui Eu cortei Assim Que eu vou Encaixar Aqui Por exemplo Seis Até seis E trinta A rana Precisa Acordar E arrumar A cama Então entra Aqui Aí o Teozinho Duas horas Duas horas Da tarde O Teozinho Volta da escola E toma banho Então Quando ela Ela for Fazendo As atividades Terminar o dia A gente Estipula Qual vai ser A rotina Do outro dia Então eles Vão colando Aqui junto Comigo Onde vai ser A rotina Deles O que eles Vão fazer Em tal Determinada Hora E assim Por diante Assim vai Preenchendo Todo Mas é importante Que a gente Estipule a rotina De um dia Para o outro Por exemplo A noite A noite Quando terminar O dia Que terminar De ler História Para botar Para dormir A gente vai Estipular Ou até antes Da historinha Como vai ser A nossa Rotina Do dia Seguinte Isso é importante Porque assim A criança Ela mesma Vai se organizar Vai organizar Seu tempo Mentalmente Sabe Na cabeça Dela Ela já vai saber Mais ou menos O que ela vai fazer No dia Seguinte Ela não vai Ficar perdida Ela não vai Ficar ociosa E isso não quer dizer Que ela fazendo Aquele calendário Ali Ela vai saber Tudo que tem Aqui nos horários Cabe a você Olhar os horários No relógio E dizer Agora É Três horas Da tarde O que está No calendário De rotina Às três horas Da tarde Vai lá No quarto Vê Aí eles vão lá Olha o que é a rotina Agora é a hora De fazer tal coisa Então Vamos cumprir a rotina Estimula Para que A criança Se sinta Dona Das suas atividades Da sua vida E responsável Por si E quando eu tiver Esses momentos Com eles Assim De passar Pela rotina Se eu lembrar Que eu vou lembrar Provavelmente Eu vou filmar Um pouquinho Para vocês Para vocês verem Como eles reagem Com essa Toda essa Essa questão Da rotina Que é simples E fácil Eu mostrando Aqui para vocês Parece Ai meu Deus É tanta coisa Ai meu Deus Que chato Fazer tudo Tão programado Mas é importante E é simples E fácil E isso entra Na sua vida Tanto na sua vida Quanto na vida Da sua criança Assim ó Daqui a pouco Vocês estão fazendo Todas as coisas Na rotina Certinha Sem precisar De tanta Ai tenho que lembrar Disso Tenho que lembrar Daquilo Sabe Isso vai ser Uma coisa natural Que vai entrando Na vida da criança E fazendo com que Ela tenha Uma vida mais fácil E que você Também tenha Um dia Mais fácil E o vídeo De hoje Foi esse Meus maravilindos Espero que vocês Tenham gostado Espero que esse vídeo Seja útil Para alguma Mãezinha Que também esteja Quase maluca Passando por essa fase Que não é eu E quero dizer Para você Que tudo vai dar certo Tudo é fase Eu digo isso Para mim mesmo Muitas vezes Eu começo A me desesperar Eu mesmo Digo isso Para mim Calma Isso é uma fase Depois que eu me descabelo Eu me acalmo Outra vez E penso Isso é uma fase Isso vai passar Você vai sentir Tanta falta Dessa fase Ainda Porque essa fase É uma fase Que passa muito 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 rápido E vai deixar Saudade Então aproveite Todas as fases Do seu filho Todos os momentos Da sua vida Todas as fases Da sua vida Se você não tem filho Que tudo 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 que a gente Está passando São fases E momentos E vai passar E eu preciso contar Uma super novidade Para vocês Que os nossos Axalotes tiveram bebês E eu vou deixar Para você No próximo vídeo Eu acho que já Entra no próximo vídeo Para vocês Vou mostrar Para vocês Um Axalote Colocando ovos Colocando ovinhas Porque eu peguei Mesmo no momento Que o ovo saiu Então se você Se interessa Por esse tipo de vídeo Se inscreve aqui No canal Para você não perder O próximo vídeo Que vai ser o vídeo Dos nossos Axalotes Como vai ser Os bebês deles Porque eu tenho Um dourado E tenho um Selvagem Que é o pretinho Então eu estou Super ansiosa Para saber Como vai ser Essa mistura E o que vai sair Então se você Também está curioso Se não for inscrito Se inscreve aí Se já for inscrito Aciona o sininho Para você não perder Porque o próximo vídeo Vai ser aí Da reprodução Dos nossos Axalotes Aquele cheiro Para vocês Meus maravilindos Fiquem com Deus E reidão Se inscreve aí E aí E aí E aí E aí Meus be ela E aí